Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, o programa que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Faltam menos de três semanas para o dia da votação e neste programa vamos debater como está o andamento da disputa. E também vamos falar sobre uma pesquisa exclusiva do Instituto IDEA que mostra como os brasileiros que vivem nos Estados Unidos estão vendo a disputa por lá. Eu sou Rafael Balago, repórter de mundo da Exame e recebo hoje aqui no programa uma convidada especial, Sila Schulman, que é presidente do Instituto IDEA, que fez a pesquisa com os eleitores brasileiros. Sila, bem-vindo ao programa. Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sila. Sila que também participa do programa da Exame sobre eleições municipais no Brasil, que é apresentado semanalmente aqui também no YouTube da Exame. E recebemos também Luciano Pado, editor de macroeconomia da Exame, aqui no meu lado no estúdio em São Paulo. Luciano, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos assistem. E fechando o nosso time, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zaftra da Gauss Capital. Bem-vindo, Maurício. Oi, Rafael. Obrigado por estar aqui, obrigado, Luciano. Um prazer ter a fila aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Obrigado, Maurício. E a gente sempre começa com um convite para você seguir o canal da Exame aqui no YouTube e receber os alertas dos novos programas, tanto do caminho da Casa Branca como os outros conteúdos que a Exame produz em vídeo. Temos também um canal de notícias sobre eleições americanas no WhatsApp, que tem atualizações diárias sobre a disputa por lá. O link para este canal está aqui na descrição do vídeo. E abrindo o programa de hoje, vamos mostrar os dados, então, da pesquisa IDEA, que ouviu brasileiros que vivem nos Estados Unidos. O IDEA ouviu 802 cidadãos americanos que têm origem brasileira, que vivem no país, entre os dias 6 e 12 de outubro. A primeira pergunta foi em quem que eles pretendem votar para presidente lá. 60% disseram que pretendem votar em Kamala Harris, 35% Donald Trump, 2% disseram outro candidato e 3% disseram que não sabem. O IDEA perguntou também quem os brasileiros acham que vai vencer a eleição desse ano. Aí o resultado ficou um pouco mais apertado. 50% disseram que Kamala Harris deve ser a vencedora e Donald Trump venceria para 45% dos entrevistados. E 5% disseram que não sabem. E a terceira pergunta que o IDEA fez foi sobre quem foi o melhor presidente americano para a comunidade brasileira nos últimos anos. Joe Biden foi apontado como o melhor por 60% e Donald Trump por 33%. Outros 7% disseram que não sabem. E aí, chamando a Sila para comentar esse estudo, Sila, uma das coisas que você contou para a gente, a gente colocou na reportagem sobre a pesquisa, é que tem crescido o número de brasileiros que se identificam com os republicanos nos últimos anos. Queria que você perguntasse um pouco mais sobre esse movimento. Olha, de fato, tem aumentado, a gente já faz essa pesquisa, é o terceiro ciclo de eleição que a gente faz essa pesquisa. A comunidade brasileira é majoritariamente, segundo a pesquisa, apoiadora dos democratas, mas, de fato, como você disse, tem aumentado o número de republicanos e, ao meu ver, é uma consequência também do tipo de imigração que tem ocorrido para os Estados Unidos. Você não tem mais um imigrante que, em busca de subempregos ou, enfim, que reflete o que o resto da comunidade latina, muitas vezes, a gente enxerga os Estados Unidos. Hoje, você tem uma imigração de empresários, de empreendedores que abrem os seus negócios, que têm renda e que, portanto, podem ter um voto ali mais ideológico em favor dos republicanos. No entanto, você tem ainda, majoritariamente ali, apoiadores de Kamala Harris e a gente atribui isso especialmente à política de imigração de Donald Trump, que ele fez durante o governo dele, que você observa ali que foi mal avaliado pelos brasileiros, em que existiam expulsões sumárias de pessoas, inclusive, de curso superior, que têm renda, né? Esses brasileiros que a gente ouviu, eles são regularizados no país, mas existe esse medo de você ter expulsões sumárias, ter uma mudança muito radical e lembrando que imigração é um ponto central nessa campanha desse ano. Sila, bom dia. Mais uma vez, um prazer tê-la conosco. Teve ali dois dados que eu achei interessantes para a gente mostrar que o brasileiro, o americano de origem brasileira, né? Ele também parece muito realista, porque embora 60% deles digam que a Kamala Harris vai ser o voto deles, quando a gente se pergunta quem vai vencer a eleição é bem mais apertada, né? A opinião deles. Queria entender como é que você viu essa discrepância um pouquinho desses resultados também. Olha, é, a gente, eu tenho até, né, um pouco anedotário, mas é como é a terceira vez que a gente faz essa pesquisa, nas outras duas a comunidade brasileira acertou o resultado, mesmo tendo preferências diferentes do que seria o resultado. Em 2016, os brasileiros acertaram que Donald Trump ia vencer a eleição por uma margem pequena de votos, que foi o que aconteceu, e na última eleição de que Joe Biden venceria a eleição. Então agora a aposta da comunidade brasileira é na Kamala Harris por uma margem pequena de votos, mas acho que isso reflete de fato o que está acontecendo, né? Você tem uma oferta muito grande de pesquisas públicas ocorrendo no país nesse momento, e todas elas mostram uma eleição muito apertada, né? Se fala ali de 270, 268 no colégio eleitoral, enfim, margens apertadíssimas pode ser uma das eleições mais apertadas da história. Então acho que tem ali uma, né, uma consciência de que isso pode ocorrer. Agora me chamou muito a atenção também na pesquisa, essa correlação entre o voto da comunidade brasileira e a aprovação dos dois governos, né? Tanto do governo Joe Biden quanto do governo, da memória do governo Donald Trump, né? Então você vê ali que há uma correlação mesmo e uma intenção de voto muito ligada a essa aprovação e desaprovação de cada um dos governos, embora seja a Câmara a candidata, né? A gente tem ela como representante de Joe Biden na disputa. E tem um dado interessante também, que é o número de brasileiros que estão se tornando cidadãos americanos a cada ano, né? Tem cerca de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos hoje, em vários estados emigratórios diferentes, né? Green Card, Regulares, Regulares e Cidadãos. E a cada ano mais ou menos 10 mil brasileiros se tornam cidadãos americanos com direito ao voto, só que você pode votar quem tem a cidadania americana. E aí eu queria perguntar para o Maurício o peso disso nessa eleição, porque a cada ano um grande contingente, né, de novos cidadãos americanos juram a bandeira, passam a ter direito ao voto. E numa eleição que está tão apertada, né, como que esse público pode acabar sendo decisivo? Bom, na verdade eu queria dizer que essa amostra foi construída em 2016 com a ajuda de um pesquisador local de Massachusetts chamado Álvaro Lima, que é um conhecedor aí da imigração brasileira. E é importante dizer que 80% dos eleitores americanos, brasileiros americanos, né, que é o que o Rafael falou, que tem direito ao voto, eles estão concentrados em três estados, que é o estado de Nova York, que é o estado de Nova York barra New Jersey, o estado de Massachusetts e o estado da Flórida. E tem dois motivos que os brasileiros estão com esse perfil mais republicano, né, a Sila mencionou bem aí o perfil de imigração, e ou seja, tem mais esse perfil na Flórida, ou seja, o peso da Flórida para a comunidade brasileira é maior do que era em 2016. E o perfil de imigrante da Flórida dialoga muito com o que a Sila falou, né. E além disso, quem estuda imigração nos Estados Unidos fala que as segundas e terceiras gerações de votos latinos costumam ser mais republicanas do que as primeiras, e eu acho que a comunidade brasileira está nessa onda. Em relação à comunidade brasileira ser importante ou não para a eleição, na verdade o problema é que a comunidade brasileira está em estados que são mais praticamente decididos, né. A gente tem concentração na Flórida, que é republicana, a gente tem concentração em Nova York e New Jersey, que é democrata, e Massachusetts, que é super democrata. Então, nessa eleição, a comunidade brasileira provavelmente não vai fazer a diferença para quem vai ser a presidente ou o presidente dos Estados Unidos. É interessante ver também, Maurício, que esse recorte de descendência das pessoas, dos cidadãos, então são aqueles que são poloneses, por exemplo, ou do leste europeu, ali na Pensilvânia ou no Blue Wall, né. Já é uma coisa que a gente, quando estava na Convenção Democrata, ouvia muito da estratégia de campanha de que eles estavam querendo ir atrás. Tem um aspecto interessante dessa discussão, que os Estados Unidos é essa colcha de retalhos, de nacionalidades e identidades, especialmente, né. Então, as campanhas também estão tentando ir atrás desses perfis. Seja no Arizona, as pessoas que são os republicanos atrás dos americanos, mexicanos, né, que já não querem que haja mais gente entrando. Seja, por exemplo, também a campanha democrata no Blue Wall, tentando apelar para a guerra da Ucrânia, ou para a maneira como está se lidando com isso, para tentar atrair esse voto também do leste europeu, dessa descendência de leste europeu nos Estados Unidos. Eu acho interessante situar que, nessa eleição tão apertada, no caso do Blue Wall, são mais ou menos 800 mil votos só na Pensilvânia. Estou enganado? Está certíssimo. A colônia polonês-americana na Pensilvânia, a Companhia Democrata e a Campanha Republicana estão tentando dialogar com esse grupo, assim como tem os árabes americanos do Michigan, que a gente tem falado bastante. Mas, Rafael, ainda bem que você tocou nesse tema, Luciano, porque eu fui atrás dos números sobre os eleitores americanos fora dos Estados Unidos, tá? Agora, finalmente, eu consegui um dado oficial. São 10 milhões, que eles chamam de 10 milhões de americanos expatriados. Aí é uma coisa bem americana, né? Os americanos são expatriados, não são imigrantes, né? São 10 milhões de expatriados, e desses 6 milhões... ...para votar. E desses 6 milhões, 1,1 milhão são dos sete estados que estão decidindo a eleição. Então, é muito importante esse voto no estrangeiro. É claro que tem aí um grupo de militares que estão trabalhando fora dos Estados Unidos, que, obviamente, conta bastante aqui. Mas é incrível, mas as duas campanhas estão trabalhando aí para dialogar com esse 1,1 milhão de eleitores. Inclusive, o Trump, pela primeira vez, ele mencionou em algumas entrevistas dizendo que ele vai isentar os americanos que moram no exterior de imposto. Isso é uma grande coisa, porque um dos temas de você ser americano no planeta Terra é que você paga imposto independente do que você tiver. Então, existe uma preocupação aí de dialogar com esse grupo aí, que, pelo que eu acurei, tem 1,1 milhão nos sete estados que vão decidir a eleição. Só fazer aqui o merchandising, de novo, o merchandising jornalístico, porque a gente, na Exame, talvez tenha sido o único veículo a falar sobre isso. A gente estava na coletiva, na Convenção Democrata, com o Bruce Heyman, que é um ex-diplomata americano e que estava fazendo o esforço desse Vote Abroad para atrair votos de quem está fora do país pelo Partido Democrata. Então, contando essa anedota, segundo ele, na época, mais ou menos, bate com os seus números, ele falou 6,5 milhões de votos e falou que 1,1 milhão de fato são nesses estados decisivos. E eu estava vendo recentemente a entrevista do Trump no Economic Club de Chicago e no YouTube, e a propaganda que vinha para mim assim que eu, assim que vinha a propaganda era, é cidadão americano fora dos Estados Unidos, vote aqui, e tinha já um call to action para eu votar ali. Quer dizer, me parece que esse é um tema que está bastante alto mesmo na campanha e vai continuar decidindo, né? Não, totalmente. Lembrando que esse público, obviamente, vai votar pelo Correio e alguns estados, o peso do voto pelo Correio é enorme. É o caso da Pensilvânia, por exemplo, que pegou até 50% dos eleitores em 2020 com votos pelo Correio. Em 2022, sem a pandemia, teve 35%. Ou seja, esse eleitor é muito importante. E para o Trump falar que ele vai isentar imposto de renda de quem mora fora, isso é muito grande para os americanos. Eu não me lembro de uma eleição presidencial que tenha tido uma comunicação, não sei se ele vai conseguir fazer isso, mas uma comunicação tão explícita e direta para esse grupo do que eles chamam de expatriados, porque os americanos não são imigrantes, eles são expatriados. Sim, bom, indo agora para as pesquisas nacionais, que consideram todos os eleitores americanos, a gente tem feito aqui toda semana esse acompanhamento. Queria pedir para a produção colocar a minha tela aqui para todo mundo. Bom, o agregador FiveThirtyEight, que pega dados de várias pesquisas, mostra Kamala Harris com 48,5% das intenções de voto e Trump com 46,1%. Uma diferença de 2,4 pontos percentuais. E olhando o gráfico aqui, que vem desde julho, quando a Kamala assumiu a candidatura, a gente vê claramente que ela teve uma alta em agosto, na época da convenção até que a exame esteve lá presente, e nesse momento que ela se apresentou ao país, teve um aumento ali, passou de 3%, chegou a quase 4%, na diferença com o Trump. Mas essa diferença se manteve e foi caindo aos poucos, para 3%, 2,5%, e tem se mantido nessa faixa desde então. E aí queria que o Maurício comentasse esses dados, porque a gente tem uma questão também, que nesses últimos dias saíram alguns números mostrando que o Trump tem ganhado alguns pontos percentuais em alguns estados-chave e a Kamala tem se mantido estável, ou seja, ela não tem conseguido manter esse imposto de crescimento. E aí isso levou algumas pessoas a ver um momento ali mais favorável ao Trump nesses últimos dias. Maurício, como você tem visto esses números por aí? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma discussão aqui enorme nos Estados Unidos se essas pesquisas a nível nacional têm alguma relevância ou não. E a gente vê claramente que o Trump tem um desempenho, uma diferença menor em relação ao total de votos nacionais em relação ao vice-presidente do que ele tinha quando o John Biden era candidato. E eu tentei mergulhar nisso, Rafael, Luciano e Sila, e eu descobri que o que está mudando dessa vez é que os republicanos aumentaram muito, aumentou muito registro dos republicanos em dois estados, na Flórida e no Texas, republicanos registrados para votar. Lembrando que os democratas sempre ganharam o voto popular porque eles concentram muito voto em Nova Iorque e Califórnia, que tem muito voto. E agora os republicanos estão equilibrando isso a nível nacional em função do número de registros, inclusive a Califórnia hoje tem menos eleitores do que tinha em 2020, e a Flórida tem mais eleitores, e o Texas tem mais eleitores. Então eles estão compensando nessas pesquisas nacionais com justamente Texas e Flórida. E outro dado importante também é que a diferença entre o número de registros republicanos e democratas na Pensilvânia diminuiu. Em 2020 era mais ou menos 600 mil registros a mais democratas, hoje a gente está falando de 330 mais ou menos a mais democratas. Então isso é o efeito que está fazendo com que o Trump tenha uma diferença menor do que ele tinha em 2020. Eu queria até chamar a Sila para essa conversa, porque tem um fenômeno ali que a gente viu pós-convenção que teve aquele boom da Kamala Harris por ser essa novidade. Mas ao mesmo tempo parece que ela não conseguiu capitalizar. Então pensando na imagem do candidato e da candidata, Sila, por experiência de muitos anos com campanhas, o que você sente que a Kamala Harris poderia ou deveria ter feito para aumentar ou capitalizar em cima desse boom que ela teve? Olha, ela teve o que os americanos chamam de momentum, então o momentum dela durou muito, inclusive, e ela teve um aumento ali de avaliação surpreendente, eu ousaria até comparar com 11 de setembro o Bush, quer dizer, foi um shift ali, uma mudança com relação à avaliação dela muito grande em pouco tempo. O que acontece hoje é que as campanhas têm maior dificuldade em atrair eleitores outros, quer dizer, cada um fica falando com o seu público, isso a gente vê em eleições polarizadas no mundo inteiro, nos Estados Unidos é um fenômeno, por ter dois partidos, por um ser tão contra o outro, ter tanta rejeição de um ou de outro, é muito difícil de você continuar crescendo. Ela fez alguns esforços ali com relação a registro de votos, especialmente entre meninas, jovens, que foi muito importante, até discutiu-se muito a aparição de artista com relação a esse fato, eu considero bastante importante, porque você pensa ali que, por exemplo, para a Arizona, Nevada, você vai ter plebiscito com relação a aborto, então esse é um assunto que interessa muito as mulheres, ela tem uma predileção das mulheres, e a gente tem visto uma diferença muito grande de como homens e mulheres votam, então ela fez esse esforço, mas agora não acontece fato novo na campanha, você não tem debates, é evidente que você não precisaria ter, como na eleição de São Paulo, 11 debates num primeiro turno, mas de fato ocorreu só um debate em que ela surpreendeu, porque se esperava pouco dela, e ela entregou mais do que se esperava, mas você não tem esses fatos novos, ela tem tentado participar de entrevistas, até mesmo na Fox, que é um ambiente, digamos, mais adverso para ela, mas isso não tem mudado, não tem tido a capacidade de mudar a impressão do eleitorado. Assim, a gente já vai falar mais sobre a entrevista da Câmara na Fox, mas antes queria citar mais alguns dados que o Maurício separou aqui para a gente, um deles é essa questão que os republicanos estão tendo avanço em estados-chave, vou repetir para colocar na tela de novos dados aqui, na Pensilvânia, por exemplo, há uma vantagem democrata, segundo o levantamento do Silver's Bulletin, de 0,6, mas os republicanos teriam ganhado na última semana 0,5, Michigan, outro estado decisivo, que os democratas estão na frente por margem de 1,1 ponto percentual, mas republicanos ali avançando 0,7 na última semana. Mesma coisa em um escance, democratas na frente, mas republicanos avançando ali 0,8 também. E Arizona, republicanos já tem uma maioria, mas avançaram um pouquinho mais, Nevada, os democratas ali com uma margem de 0,8 à frente, mas republicanos crescendo 1,2 na última semana. E outro dado que eu queria mostrar aqui também é essa diferença entre os gêneros, como estão votando, e por nível de escolaridade. A gente vê, segundo os dados aí, que os homens estão votando mais no Trump do que as mulheres, porque as mulheres preferem mais a Kamala Harris, e os homens que não têm nível universitário também têm uma preferência maior pelo Trump. E, por outro lado, mulheres com nível universitário têm maior preferência por Kamala Harris. Maurício, o que mais chama a atenção nesses dados que você trouxe para a gente? Houve um avanço numérico nas pesquisas do Trump, mas, estatisticamente, a gente nunca teve uma corrida tão estável, gente. O fato concreto é que a gente está, estatisticamente, empatado desde agosto. A gente tem ali variações numéricas, aliás, é uma preocupação de todo mundo que está fazendo pesquisa nos Estados Unidos a questão de não subestimar o eleitorado do Trump. Então, a gente tem aí o Trump em um nível bastante semelhante aos resultados que ele teve em 2020. Mas, por outro lado, também, a gente, naquele momento que foi muito comentado aqui da Kamala, a subida dela nos números também, ele parou, né? A gente está num momento muito estável, né? E, agora, o segundo... A segunda tabela que o Rafael mostrou para mim é bastante única, né? A gente nunca teve uma diferença de gap de gênero tão grande numa eleição americana. Eu tentei resgatar os números. A gente está falando de 30 pontos, 40 pontos de diferença de gênero, dependendo do corte. Assim, é inédito isso, né? Assim, a gente está basicamente numa batalha de sexos, né? Que a gente nunca teve, mesmo quando a Hillary foi candidata. A Hillary Clinton era secretária de Estado, foi senadora para Nova York, mas ela não... Ela, inclusive, usava na campanha uma narrativa... A Sila pode me corrigir, assim, uma narrativa mais feminista, né? Do que a Kamala Harris tem usado. Mas a diferença agora é única na história. A gente nunca teve um segmento tão dividido como é o segmento de gênero agora. A Hillary, de fato, ela fazia uma campanha dizendo ser mulher, ser a primeira mulher a ser eleita, e a Kamala, ao contrário, né? Ela raramente cita isso. É claro que outros abriram espaço para ela poder chegar e não precisar citar, né? Como a própria Hillary. Mas o que eu vejo aqui é uma diferença mesmo de como as mulheres se posicionam com relação à política, muito mais do que o fato dela ser mulher. Então, a partir do Me Too, especialmente, as mulheres passaram a se posicionar diferente com relação à política, passaram a saber que elas podem se manifestar, mesmo num ambiente democrático, como são os Estados Unidos. Isso não tende a acontecer e agora acontece. e a gente vê aí uma mudança muito grande de gênero, né? Você tinha diferenças muito com relação a outros demográficos. Hoje, gênero tem um papel muito importante. Aquilo que eu citei antes, né? Com relação ao aborto é um assunto central na eleição americana, até porque o aborto é legalizado já há muitos anos. Todas as mulheres que estão votando já cresceram com o aborto legalizado e hoje é um tema fundamental ali que se atribui a culpa ao Donald Trump por ter indicado juízes ali da Suprema Corte que mudaram as regras, né? E eu considero, né, como eu tinha falado antes, que esses plebiscitos com relação ao aborto podem sim levar muitas mulheres a votar, inclusive mulheres brancas de subúrbio, né? O Donald Trump tem se mostrado muito indignado até com esse público por não estar o apoiando, né? Ele já deu declarações nesse sentido. E acho que, voltando lá para a nossa pesquisa, brasileiros que moram em subúrbios também se... Brasileiras que moram em subúrbio também se colocam nesse mesmo lugar, né? De indignação ali com relação a esse tema do aborto, que é um tema que em eleição brasileira nem é tocado, né? Mas nos Estados Unidos ele é central hoje junto com a imigração e com a economia, né? A economia, sem dúvida, pode ser ali um motivo de um não crescimento da Câmara. E se esses números se materializarem na votação, pode ser o melhor resultado da história do Partido Democrata numa eleição presidencial entre as mulheres. Isso é interessante o que vocês estão falando. E eu só queria reenfatizar o que a Sila falou porque a gente às vezes perde de dimensão que os Estados Unidos era um país onde o direito ao aborto era basicamente assegurado no nível federal, né? E teve essa mudança com uma decisão do Supremo Corte. Sila, eu estou repisando o que você está falando mesmo só para a gente poder fazer bem didaticamente para o nosso espectador. Porque era uma coisa em 2022, essa decisão foi tomada na Supremo Corte, que basicamente falou que os Estados competem a eles que eles façam essa regulação. Então, basicamente, muitos Estados baniram o direito ao aborto. E esse virou um tema central, junto somado ao que ela falou do Me Too, que já é um movimento. E, naturalmente, a gente estava lá na Convenção Democrata e a Hillary Clinton tentou deixar um pouco essa história do legado dela, né? Falar, olha, eu abri as portas em alguma medida, eu fui penalizada por isso em alguma medida, e etc. Então, acho que a Câmara também chega num momento diferente da história, né? Ela chega com um caminho muito mais pavimentado, talvez a população americana esteja mais pronta para ter uma candidata mulher que possa ocupar a presidência, né? Vale lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns tabus sobre a presidência. Os presidentes americanos em geral são altos, acima de 1,85m. Eles nunca tiveram um presidente com barba nos últimos 100 anos. Tem alguns detalhes imagéticos que ficam também nesse imaginário da população americana que ela está tentando quebrar esse tabu um pouco, né? É, aproveitando isso que você está falando, ela, inclusive, eu vejo uma vantagem na forma como ela se comunica, em que ela está podendo rir, ela está podendo ser feminina, digamos, e muito pouca discussão a respeito da forma como ela se veste e se penteia. A Hillary reclamava demais disso. Ela falava, se eu quiser ser manchete de jornal, é só eu mudar o meu cabelo que todo mundo comenta. No início da campanha teve, especialmente na convenção, teve algum debate ali sobre a roupa da Câmara, mas isso desapareceu, ou seja, ela está usando um figurino ali que é feminino, mas ao mesmo tempo não chama atenção. Eu vejo um esforço muito grande da Câmara em não chamar atenção para isso, né? De que forma, por exemplo, ela se maquia, se veste, e que é uma questão, né? Que parece muito lateral, mas acaba sendo isso que você falou do imagético, acaba sendo tema de campanha quando uma mulher concorre a um cargo. Então, acho que a Câmara está tendo uma capacidade ali de lidar com isso de uma forma muito nova, e eu diria que é um novo paradigma, até ganhando ou perdendo, eu diria que é um novo paradigma de mulheres concorrendo à eleição, porque mulher, muitas vezes, eu aprendi na universidade nos Estados Unidos que a mulher, ela sofre muito sendo candidata porque ou ela é considerada fraca, então fraca especialmente para o executivo, para lidar com uma greve, para um ataque terrorista, no caso dos Estados Unidos, para algo assim, ou ela é considerada como era a Hillary, uma bitch, né? Bitch no caso de ela ser arrogante, de ela ser uma mulher muito, né? Pouco feminina, digamos assim, né? E acho que a Câmara, até por toda a experiência dela de promotora, ela traz isso pelo jeito dela, acho que ela tem saído muito bem. A Silvia falou uma coisa muito importante, a campanha da Câmara disse que essa coisa do visual dela é muito fácil de lidar porque ela tem o mesmo visual desde que ela entrou na promotoria. Então, ela sempre teve esse mesmo, super consistente com a história dela e ao contrário da Hillary Clinton que foi mudando ao longo da história, ao longo da persona dela. A Harry sempre foi uma promotora e se vestiu desse jeito. Isso, e a Hillary tinha essa coisa que nós mulheres todas, né? Passamos que quando a gente entrou no mercado de trabalho a gente precisou se vestir como homens, né? Então tinha essa coisa do terno, tinha essa coisa dos ombros, né? E a Câmara, ela no começo da campanha ela foi criticada pelo guarda-roupa dela por, enfim, pelas cores, pelo que ela passava, porque no final como você se veste sendo uma mulher, homem não, né? Porque homem se veste em todos iguais. Numa campanha, a camisa azul e vamos embora, né? Agora a mulher, não. E ela foi criticada no começo e eu vejo uma mudança ali desde a convenção. Ela usa hoje roupas muito mais bem cortadas, que trazem algum elemento de moda interessante, mas que, de novo, não chamam atenção a mais do que o que ela está falando ou o que ela está se apresentando. Então acho que tem sido muito interessante observar isso. Tem uma coerência, né? Bom, eu queria entrar em outro tema importante aqui, que é a questão do colégio eleitoral. A gente fala muito dos números aqui dos votos populares, mas os Estados Unidos têm eleição indireta, ou seja, quem vai decidir na verdade o próximo presidente vai ser o colégio eleitoral. E aí vale falar de novo sobre esse sistema, ou seja, os eleitores votam e aí o vencedor de cada estado, quem vence cada estado leva todos os delegados daquele estado. E aí quem levar mais delegados ao final da votação conquista a presidência. Tem apenas dois estados que não têm essa regra, que são Maine e Nebraska, que aí dividem os delegados de acordo com regiões. Pedi para colocar minha tela aqui de novo para a gente mostrar melhor esse mapa, que deixa a coisa um pouco mais clara. Esse mapa dos Estados Unidos mostra qual partido está melhor em cada estado e ali em cima quantos delegados já estariam mais ou menos conquistados. Porque a gente tem estados que praticamente não mudam de lado, como o Alisson mencionou, Nova Iorque, Califórnia, por exemplo, são democratas e Flórida tem sido republicana. E aí, segundo esse levantamento do site 270 to win, os democratas teriam hoje garantidos 226 delegados e os republicanos teriam 219. E aí teriam ali mais 93, esses estados-chave, que são os swing states que a gente fala muito aqui, onde o cenário está indefinido, que são Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte, Georgia, Arizona e Nevada. E aí queria que o Maurício repassasse de novo um pouco a situação nesses estados e debatesse essa questão com a gente, ou seja, se há uma chance de que a Câmara vença no voto popular, mas eventualmente perca no colégio eleitoral ou vice-versa. E antes do Maurício responder, eu queria só falar que essa peça, esse bloco aqui a gente está fazendo em respeito aos comentários que fizeram no vídeo, pedindo uma explicação mais detida. Então, bota aqui também o seu comentário, o que você tem dúvida para saber. Estamos há duas semanas, mais ou menos, pouco mais de duas semanas para as eleições americanas. tem muita dúvida, é muito diferente. Então, comentários como educação, com dúvidas razoáveis que a gente possa responder são super bem-vindos, pessoal. Maurício, vai lá, desculpa a interrupção. O sistema eleitoral americano funde a cabeça das pessoas, né? Tenta explicar, Maurício. Não, como o Rafael falou, foi um sistema que foi concebido logo depois da independência americana, para agregar, na época, sete estados que estavam separando do Reino Unido. E é um sistema que tem vários estudiosos aqui que dizem um sistema que parou no tempo, né? Porque os Estados Unidos hoje é uma das poucas democracias do planeta Terra que quem tem menos voto no total pode ganhar o poder, né? E o Rafael mencionou aí sobre a possibilidade da Câmara Harris ganhar a eleição no voto popular e perder no colégio eleitoral. Essa probabilidade é bastante alta, inclusive, só para lembrar que desde 1992 os republicanos só ganharam uma eleição no voto popular que foi a eleição de 2004 que foi a reeleição do George W. Bush. Como eu falei para vocês, justamente porque dois estados com muito peso de muitos eleitores que é a Califórnia e Nova York têm votado massivamente democrata. Então, assim, a chance de acontecer de novo os democratas ganharem o voto popular e perderam o colégio eleitoral é alta. Aliás, assim, por todas as pesquisas que a gente tem visto é muito difícil o Trump conseguir ganhar o voto popular. Agora, por que ele pode ganhar a Casa Branca, ganhar o poder? Justamente por esse colégio eleitoral que o sistema que o Rafael descreveu. É importante dizer que tem um processo para ratificar esse colégio eleitoral. Depois que cada estado cuida da sua própria apuração, não tem uma centralização de votos como o Brasil tem, o TSE centraliza os votos de todo o Brasil. Os Estados Unidos a única centralização que é realizada pelas emissoras de TV. Então, cada estado conta os seus votos. Depois de apurados os votos, cada assembleia estadual ratifica o resultado e aí eles indicam os delegados. E depois, no dia 6 de janeiro, famoso dia 6 de janeiro, o Congresso Nacional que ratifica o resultado dos colégios eleitorais tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, é um processo com a participação do presidente do Congresso, que no caso é o vice-presidente que foi o Mike Pence em 2020, vai ser a Kamala Harris agora em 2025. Então, é um processo complexo. E também tem essa questão, é importante dizer que tem essa questão de o vencedor pega todos os votos, ou seja, se você ganhou a eleição por mil votos, você ganha todos os votos no colégio eleitoral, que torna a coisa bastante complexa, porque você vira uma 50 eleições estaduais. É importante dizer que o número de votos no colégio eleitoral não é proporcional à população, só para vocês terem uma noção, cada estado tem no mínimo dois votos no colégio eleitoral, porque são os dois senadores de cada estado, então, a quantidade de população mais dois votos no colégio eleitoral, então, por exemplo, a Sistema de Segura tem 19 votos, 17 é em função da população e 2 é porque eles têm dois senadores, ou seja, isso também cria uma desproporção de representação, então, é um sistema que é muito ruim no ponto de vista de você ter menos votos e ganhar o poder, e é um sistema que é praticamente impossível de se mudar, o último que tentou mudar isso foi o Richard Nixon no começo dos anos 70, porque ele precisa passar no Congresso, ou seja, no Senado e na Câmara e passar em pelo menos 50 assembleias estaduais para mudar o sistema, e dado que esse sistema é a melhor barreira de entrada que o Partido Democrata e o Republicano tem em relação à concorrência, a gente provavelmente na nossa encarnação aqui não vai ver um método eleitoral diferente. E Maurício, deixa eu pegar a carona, pode falar, Sila, perdão. Não, não, eu ia só acrescentar que ainda tem essa questão desses sete estados que a cada eleição tem um número de estados que são os estados pêndulos, né, aqui no Brasil a gente vê ao longo das eleições poucas mudanças por estado com relação ao campo azul e ao campo vermelho, a gente tem, por exemplo, de 2018 para 2022 o que mudou foi Amazonas e Minas Gerais. Minas Gerais é considerado, né, com relação às vitórias de Bolsonaro, né, Bolsonaro ganhou em 2018 Amazonas e Minas Gerais, Lula ganhou esses dois estados, mais o Nordeste e por aí afora que a gente sabe da eleição brasileira, né, mas é como se, né, Minas Gerais é considerado o grande estado pêndulo do Brasil, porque hora dá campo azul, hora dá campo vermelho, e é como se só Minas Gerais resolvesse, a gente tem uma máxima aqui no Brasil que diz que quem ganha em Minas ganha no resto do Brasil, mas é só uma máxima, isso não é, não é, não é por número, porque aqui a gente ganha pela maioria dos votos. Nos Estados Unidos, não, isso quer dizer que os candidatos simplesmente, eles não pisam em Nova York, no estado de Nova York, no estado da Califórnia, como foi citado aqui, enfim, na maioria dos estados, eles só pisam agora em sete estados, então a campanha só se dá nesses estados que ora são republicanos, ora são democratas, então isso também é uma diferença muito grande com relação ao nosso, ao nosso sistema, e sendo que nos Estados Unidos também é interessante observar essa questão dos demográficos, que alguns estados que eram democratas passam a ser republicanos e vice-versa, então é o caso da Flórida, que já foi democrata, hoje é republicano, e o caso do Texas, que dizem que no próximo ciclo já pode ser democrata, que foi um estado sempre republicano, então você tem variáveis, e aí falo aqui como estrategistas, como estrategista muito grandes para a forma como você vai fazer campanha nos Estados Unidos, totalmente diferente de como você faz campanha em outros países. Agora, Maurício, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é uma dúvida que eu recebo muito, é com relação a pode o colégio eleitoral lá no final votar diferente do que votou o eleitor? Existe história disso, acho que muito muito lá atrás, né, de a votação mesmo que é oficial, o delegado que é do estado votar diferente do que o estado votou, isso que eu quero dizer, existe essa discussão em teorias da conspiração com relação a isso? Na verdade, essa é uma discussão jurídica, que não tem uma resposta. Tem juristas que dizem que a certificação nas assembleias, ela basicamente, ela sela o resultado, tem juristas que dizem que o voto do colégio eleitoral pertence ao indivíduo, tanto é que uma das coisas que o Trump tentou fazer em 2020 foi justamente pressionar os indivíduos do colégio eleitoral, uma coisa bastante única na história. Então, a resposta é ninguém sabe, na verdade, mas a tradição tem sido, obviamente, de o colégio eleitoral representar o voto do estado, mas a resposta jurídica não é sim ou não. E, Maurício, fazendo aquela pergunta mais capiciosa ainda, você arrisca um placar desse colégio eleitoral hoje ou está impossível? Não, o que eu arrisco é que eu acho que o Trump e o Biden ganharam com uma diferença no final significativa, o Trump teve mais de 300 votos no colégio eleitoral, o Biden também. Inclusive, o Trump, na época, se classificou a vitória dele de landslides, e o Biden teve exatamente o mesmo número de votos no colégio eleitoral que o Trump, mas aí não foi landslides. Eu acho que dessa vez não, acho que dessa vez a gente vai ter um número muito mais próximo ao 270 do que os mais de 300 que teve em 2016, 2020, seja o lado. E vale comentar que há chance de empate, já que tem um total par de delegados, 538, a gente já falou aqui, mas vale ressaltar o que acontece se eventualmente houver um empate no colégio eleitoral. Vamos lá, se houver um empate no colégio eleitoral tem uma votação na Câmara dos Deputados, mas a votação na Câmara dos Deputados não é um voto popular, você tem uma votação entre os representantes de cada estado e aí a partir disso todos os votos do estado vão para um lado, então estados onde tem mais representantes democrata vão votar democrata, estados que tem mais representantes republicano vão votar republicano, o único estado hoje que estaria empatado o número de representantes democráticos republicanos seria a Pensilvânia, os outros, um lado tem a maioria e hoje o Trump teria, os republicanos têm uma vantagem nesse sistema, então se empatar, provavelmente o Trump será presidente. E ou seja, todos os caminhos levam a Pensilvânia, né, nessa eleição? Nossa, demais, demais, acho que nunca está, a Pensilvânia nunca teve tanta relevância na história da eleitoral americana, sem dúvida. Lembrando que foi na Pensilvânia onde o Trump, o atentado ao Trump aconteceu, então é mais um componente da dramaticidade que a Pensilvânia vai ter para essa eleição. É, e teve um debate bem grande sobre o exercício, né, da Câmara, né, porque o governador da Pensilvânia era um favorito ali, né, aparentemente, assim, pelo que a gente apurou, foi um pouco a postura dele ali, no que, né, não foram nem primárias, porque foi uma decisão tomada tão rápido, mas naquele período a forma como ele se portou com tanto apetite pelo poder que deixou a Câmara um pouco, né, no final a decisão foi dela, mas acho que se pergunta hoje se teria sido mais acertado ter esse vice exatamente desse Estado tão importante. O que a campanha dela me fala, Sila, é que eles fizeram muita pesquisa na Pensilvânia e se ele tivesse abandonado o governo do Estado seria meio efeito João Dória, porque ele foi eleito faz dois anos e se ele tivesse que sair para ser vice-presidente e fazer campanha pedindo voto, os eleitores iam estranhar. Pô, o cara acabou de entrar, não entregou nada ainda, é diferente do Tim Walton que está no segundo mandato, não entregou e está vindo a gente pedir voto para ele ir para a Casa Branca. Então, esse foi um desejo muito de acabar de entrar. Eu volto a lembrar do anúncio de página inteira do Milwaukee Sentinel ainda na convenção republicana que falava Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, nunca fez nada, né? Então, e com um palavreado muito mais pesado do que esse. Mas que, assim, essa detecção dele já estava no radar. Rafael, você vai dar seguimento aí, né? Sim. Seria o João Doria da Pensilvânia. Uma boa comparação. Não, o Maurício comentou uma coisa que eu achei curiosa, que a Câmara, então, ela certificaria a própria vitória, se ela ganhasse, ou a derrota, porque tem esse cargo dos Estados Unidos que o vice-presidente também comanda o Senado, né? Então, nessa sessão, o vice-presidente comanda a sessão de certificação. O Mike Pence comanda essa sessão em 2020, o Trump pressionou ele para que ele não certificasse a derrota, o Pence resistiu e certificou mesmo assim. Mas, você podia explicar melhor esse cenário um pouco curioso de a Câmara talvez ter de certificar a própria vitória ou a própria derrota? Não, ela vai fazer isso assim como o George H. Bush fez em 1988, quando ele era vice do Ronald Reagan. já aconteceu isso. Então, ela vai certificar a derrota ou a vitória. Assim como o Al Gore certificou a vitória do George W. Bush em 2000. Isso já faz parte da tradição. Mas, com muito mais tensão depois do 6 de janeiro mal fadado, né, Mônica? Sem dúvida. Com mais tensão hoje, né, no último ano. Até porque a certificação é um procedimento que ninguém ligava, né, uma coisa meio pro forma e virou um dia importante depois do Trump. Inclusive, tem uma discussão agora no Congresso americano para que o vice-presidente não certifique mais, para acabar com esse risco aí do... E é uma discussão que, inclusive, é apoiada pelos dois partidos. Então, provavelmente, no próximo ciclo eleitoral isso vai acabar, mas essa é a última vez. Caramba. Bom, indo para a reta final aqui do nosso programa, a gente queria passar um pouco pelos fatos dos últimos dias da campanha. A Kamala Harris ontem deu uma entrevista na Fox News, né, a Sila comentou um pouco mais cedo, foi uma entrevista dura, né, assim, a Kamala tem feito esse movimento de se aproximar mais de veículos mais ligados à direita, né, como a Fox News, alguns podcasts, num esforço claro aí para tentar atrair mais eleitores independentes ou mais simpáticos ao Trump. E queria que tanto Sila e Maurício comentassem essa estratégia, né, que pode ser um pouco arriscada. Não, na verdade, gente, assim, essa entrevista da Fox News foi bastante aguardada, viu? Primeiro porque isso, na verdade, isso anestesia aquela crítica à campanha dela que ela não fazia entrevistas, né, eu acho que ela se colocou muito fora da zona de conforto dela, e eu acho o objetivo dessa entrevista era tentar falar com os republicanos que não gostam do Trump, porque a leitura da campanha da Harris é que ela não ia perder um voto indo para a Fox News e que se ela confrontasse na Fox News, ela poderia ganhar alguns votos republicanos. E ela também fez uma estratégia que a campanha dela chama de estratégia Google, que ela citou vários nomes de republicanos na entrevista que são contra o Trump, principalmente até o nome de um general que depois a campanha acompanhou, aumentou a procura, porque a Fox News não cobre os republicanos que são contra o Trump com a mesma ênfase que ela cobre o Trump. Então, na verdade, essa, do lado da campanha democrata, foi considerada um êxito essa entrevista. Do lado da campanha do Trump, eu achei interessante que eles ignoraram a entrevista. Então, eles não fizeram ads da entrevista nas redes sociais, não comentaram, o que também é um sinal de que se você ignorou, que também não foi bom para a campanha. Então, assim, eu acho que foi, eu até fiquei surpreso até dela ter topado ali. E uma das coisas que eu ouvi da campanha que fez grupos focais durante a entrevista é que cada vez que o entrevistador interrompia ela, ela ganhava um voto feminino. Então, também serviu para ajudar no eleitorado feminino também. Foi isso que eu ouvi da campanha dela. E é interessante o silêncio da campanha do Trump sobre essa entrevista. É, e foi muito importante essa mudança da Câmara, porque a gente tem que lembrar que inicialmente, quando ela se lançou candidata, a campanha republicana queria colocar nela a pecha de burra. era uma estratégia muito clara ali que se coloca em cima de mulheres, a gente já viu aqui no Brasil inclusive isso acontecer, dizer que a mulher não é preparada e que é inclusive tonta. Então, a campanha republicana investiu muito nisso e o que eu percebi ali foi a campanha da Câmara e ela própria precisando de um tempo para se preparar, porque a gente precisa sempre lembrar que essa é uma campanha completamente diferente, em que ela não se preparou nas primárias como um candidato se prepara para debater. Então, ela se preparou ali e a partir de um determinado momento ela começa a dar entrevistas e tira esse argumento de que ela não é preparada. Então, acho que a campanha republicana também perdeu esse argumento, mas investiu muito nele antes dela começar a falar, pegando cortes de falas dela, como se ela fosse ignorante, como se ela não falasse coisa com coisa. Acho que isso eu não vi pesquisas, talvez o Maurício saiba, mas acho que isso já foi superado no caso dela. Foi superado. E o que eu achei interessante ontem na entrevista da Fox, aliás, recomendo os ouvintes aqui assistirem também, foi que eu acho que os temas foram perguntas corretas. Ele perguntou sobre economia, ele perguntou sobre imigração, ele até fez uma pergunta que eu achei super boa. a maioria dos americanos acha que o país está indo no rumo errado, por que vocês querem continuar? O problema é que se ele achou que, interrompendo a vice-presidente, ele ia ajudar a desconstruir, ele ajudou, na verdade, a ela ter mais voto entre o eleitorado feminino. Então, assim, foi uma entrevista que, para ela, foi muito positiva. E eu concordo com a Sila, eu acho que acabou essa crítica agora que ela não se expôs. mas depois ela vem se expondo muito mais e não tem exposição maior do que você ir numa emissora que claramente tem uma outra visão de mundo do que a do Partido Democrata. Até porque a primeira entrevista que ela deu, que foi justamente na CNN, que é considerada a emissora que apoia os que é mais democrata, foi muito criticado que a mediadora, ela foi muito suave. Então, falavam, não, foi café com leite, não interrompeu. Então, eu concordo com o Maurício que agora foi bastante positivo para ela ser interrompida e conseguir responder. E uma coisa que uma campanha dela me falou, um comentário que veio num grupo focal que eu achei muito interessante, foi uma, se elas estavam fazendo um grupo focal nesses estados, Chave, né? Esse foi um grupo focal no Arizona. Depois da entrevista, a pessoa, né? É uma eleitora registrada republicana, mas que não está indecisa, né? Ela falou, eu achei muito interessante a coragem dela, porque eu não imagino que o Donald Trump vá na MSNBC, que seria a mesma coisa do Donald Trump ir para uma emissora de via oposta. Ou seja, ela também fincou uma, fez um contraste que nessa eleição é muito importante entre ela dar a cara e acho que a coragem é sempre um atributo presidencial e o candidato, o outro candidato não aparecer. Então, isso foi capturado do grupo focal também. Sem dúvida. E tem sempre o jogo de expectativas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o debate, não se tem ali, né? As pessoas olham para o debate e falam, quem ganhou um debate? Sempre tem essa pergunta para a gente. A não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, um erro muito grande, uma gafe, é difícil de você entender, até porque os debates têm torcedores, né? Cada eleitor torce pelo seu e acha que o seu foi melhor. mas a Amala, tanto nessas entrevistas quanto foi o caso do debate, ou seja, nessas aparições dela que não são discursos, teleprompter, ela tem ganhado no jogo da expectativa. Isso é muito importante. Quando se espera menos de um candidato e ele entrega mais. Então, acho que ao longo da campanha ela tem conseguido manter isso e se superar. Então, isso também é bastante positivo para toda essa questão de coragem, de preparo e tudo isso. Assim, do lado do Trump, acho que vale ressaltar dois momentos dos últimos dias, ele fez, na terça-feira ele estava fazendo um evento, um town hall, uma conversa com eleitores, aí pessoas passaram mal nesse evento, o evento parou e depois o Trump, em vez de voltar a responder perguntas, ele disse que não queria mais responder perguntas e pediu para tocar essa música. E aí, por cerca de 30 minutos, o Trump ficou ouvindo música, dançando ali daquele jeito dele e as pessoas olhando para ele meio sem saber se tinha acabado o evento, que ia acontecer até que as pessoas começaram a ir embora. Esse momento estranho na política americana, não é comum um evento sair assim, então fora do script, os democratas e a Kamala Harris mesmo questionaram a saúde, até mental do Trump, se ele estaria em condições, enfim, puxou esse debate de novo. E um outro ponto também da semana foi que o Trump fez mais promessas de isenção de impostos, ele fez uma promessa em Detroit, inclusive, de que cortaria os juros de financiamento de carros, cortaria impostos sobre os juros de financiamento de carros, ou seja, com uma alternativa para as pessoas comprarem mais carros caso ele seja eleito. E aí queria ouvir o comentário da Silvia e do Maurício sobre esses dois momentos do Trump, se esse debate sobre a aptidão mental dele de fato pode ser uma questão na campanha e esses cortes de impostos que o Trump tem prometido cada vez mais. Bom, eu até brinco aqui, desculpa repetir o comentário daqui a pouco, o Trump vai oferecer o 13º do Bolsa Família, porque as propostas que ele tem oferecido são bastante populistas. Se tem uma coisa que não é problema nos Estados Unidos é consumo de carro. Qualquer um consegue comprar carro a crédito, então, assim, é muito interessante ele ter adotado esse populismo econômico na reta final. e eu tenho dificuldade de enxergar como é que ele vai conquistar os indecisos e independentes com essa linha de argumentação, né? Por outro lado, como eu falei pra vocês, eu não acredito que o Trump perca voto por causa dessas propostas, muito pelo contrário. A base do Trump, a gente sempre falou aqui, é muito sólida e tem sido sólida independente do que acontece, né? E eu acho que esse evento dele, que ele parou de responder perguntas, ele ficou meia hora dançando e eu nunca tinha visto na política americana. E eu juro que eu tentei acompanhar pra ver se ia aparecer alguma coisa, ia surgir alguma coisa, ele ia retomar. Foi uma coisa, assim, muito surreal. E, mais uma vez, eu acho que isso não ajuda ele no que ele precisa agora, que é os eleitores independentes e os indecisos. Então, a gente está numa... A situação da campanha do Trump continua a mesma que a gente vem comentando aqui. As propagandas nos Estados Chaves, na internet, são muito focadas na mensagem correta, que é bater na inflação e bater na imigração, só que as aparições públicas dele não dialogam com a mensagem que as pessoas estão vendo na televisão, né? Então, isso pra mim é uma dificuldade pra expandir a base, né? O Trump, ele tem um problema de expansão de base que eu acho que esses eventos e esse populismo... Lembra que a gente comentou aqui, né? Ele falou que vai isentar o imposto das gorjetas. E aí, ok, mas a maioria dos outros setores fala assim, por que ele vai isentar o imposto das gorjetas e não vai isentar o imposto de quem dirige caminhão? Então, assim, ele está entrando num populismo que a gente no Brasil, agora falando sério, a gente conhece muito bem, né? A gente conhece muito bem essas propostas de última hora populistas, né? Mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Vocês até comentaram aí, a gente está falando de eleitores do subúrbio, independentes, indecisos, esse pessoal não tem problema pra comprar carro, né? Na média. Então, assim, é muito errático as aparições dele e ainda continuam muito corretas as propagandas que a campanha dele tem feito nos estados-chaves. Então, a gente tem esse momento, essa dicotomia cognitiva aí da campanha do Trump. Ele dizer que o populismo econômico também é uma questão da campanha do Trump, sem dúvida, mas é uma questão também da campanha da Kamala Harris, né? É o assunto dominante da discussão política e econômica, como a gente falou no último episódio, porque de um lado é também a Kamala Harris propondo teto de preço, propondo todo tipo de uma agenda econômica bastante incipiente, o Trump com tarifas, enfim, só queria também fazer essa ponderação. Sila, vai lá, por favor. Não, não, totalmente. Não, totalmente. É importante dizer que a campanha da Kamala Harris também apresentou a economia em doses homeopáticas, né? Cada semana tinha uma pílula nova, né? Agora, mais uma vez, né? Só pra você ter uma noção, né? Nos grupos focais democratas, a proposta mais bem avaliada é justamente essa proposta do controle de preço, né? que é uma proposta extremamente populista. É, finalmente o Brasil dando aula, né? Uma piada, gente. Agora, esse o Trump dançando me chama muito a atenção essa questão, né? Desse investimento tão grande que a campanha republicana fez em cima da idade e da capacidade cognitiva do Joe Biden que acabou sendo ruim em dois fatores, né? Primeiro que o Biden acabou saindo por conta disso e segundo que esse assunto agora é enderaçado ao próprio Trump. Agora, me parece ali, né? A gente estranha muito, né? A gente imprensa, analistas, pessoas ligadas em política, a gente estranha demais uma cena como aquela de um candidato a presidente ficar dançando de uma forma tão desconectada num palco, mas eu sempre lembro que quando se trata de Trump as pessoas esperam qualquer coisa dele, né? Assim, ele não... Não é alguma coisa que você não espere dele ter um comportamento tão esquisitão, como disse o vice da Câmara, né? Então, não sei se... Agora, a vantagem seria, né, Maurício, que pelo menos ele ficou meia hora sem falar nada, né? Talvez a campanha dele também tenha comemorado que o Maurício sempre lembra, né? Que o grande problema dos estrategistas, que são muito, enfim, experientes, né, da campanha do Trump é que eles colocam no ar comerciais com uma estratégia absolutamente correta, de acordo com as pesquisas, com a demanda do eleitor, enquanto que o candidato tem vida própria, né? Ele fala coisas de acordo com o que ele pensa e não com o que a estratégia de campanha pensa. Mas, de fato, né, é uma cena no mínimo, desculpa usar de novo a palavra do Tim Walz, mas é uma cena bem esquisitona aquela, né? Eu nunca tinha visto nada igual. Não, né? Não, e a trilha é variada, né? A MCA, a música Ave Maria do Pavarotti. É, exatamente. O Pavarotti gostou muito, né? Ele realmente estava curtindo aquele momento. É importante dizer que o Rafael sempre tem um comentário musical, né? Ele sempre tem um lado musical sobre isso. Eu sou nova aqui, eu não sabia ainda. É, se vale a ressalva, a Convenção Republicana tinha música melhor, né? Desculpa, Silêncio. É verdade. A gente fez esse debate com o Pavarotti. A gente perdeu meia hora da nossa vida, né? Porque nós, caracudos de política, ficamos ali meia hora olhando aquela cena que não levou a lugar nenhum. Bom, mas é isso. A gente caminhando para o final, então, né? Abre espaço aqui para as considerações finais e perguntas, né? Para o Maurício, para a Cília e para o Luciano. O que vocês vão prestar atenção nessas últimas duas semanas e meia de campanha até o dia da votação? Eu só queria fazer rapidamente um comentário que, mais uma vez, o meu comentário vai até ser repetitivo, vai ser uma disputa cabeça a cabeça. A gente estava falando aqui de cenário de colégio eleitoral, falando de cenário dos sete estados-chave. Siga com a gente, porque daqui até o dia 5 de novembro a gente vai ter muita novidade. Vamos ter nossas pesquisas exclusivas feitas com o Instituto Ideia. A gente vai poder mostrar para vocês como estão os votos com o conteúdo exclusivo também daqui da Exame. Continue com a gente, porque está muito indefinido o cenário e a gente vai tentar trazer alguma clareza. Eu queria agradecer a presença da Sila aqui, engrandecer o nosso podcast. Estou olhando muito agora, Rafael, como é que está sendo o volume de voto antecipado nos estados. Por exemplo, a gente já sabe que tem um recorde de volume de voto antecipado no estado da Georgia. A gente já sabe que tem um recorde de volume de voto pelo Correio na Pensilvânia. Então, isso já vai dar para a gente uma noção do potencial resultado. Então, além das pesquisas que a gente sempre olha aqui, a gente vai estar olhando como é que o eleitor já vai se apresentando antes do dia 5 de novembro, nesses estados críticos. É, me parece que é isso. Agora, é uma questão muito mais da dinâmica da eleição, essa dinâmica que é tão diferente daqui dos Estados Unidos, que é o registro de voto, que é o volume de eleitores que vão votar, do que fatos novos. É claro que pode, nos dias de hoje, com as redes sociais, com os cortes, com tudo isso que a gente tem visto aqui, até na prática, podem acontecer, sim, fatos novos que possam mudar o rumo de uma eleição, mas no caso dos Estados Unidos, de uma eleição tão equilibrada e de votos tão sólidos de cada um dos candidatos, eu enxergo muito mais a gente prestar atenção, de fato, nesses sete estados e em quem vai votar. E, como o Luciano falou, a gente vai ter pesquisa aqui em todos esses estados, então agradeço muito vocês terem me convidado e espero poder comentar essas pesquisas logo aqui com os nossos seguidores. Ah, sim, maravilha. Obrigado, Silvia, pela participação especial então aqui com a gente, agradeço também Maurício e Luciano. Como o Luciano falou, vai ter muita coisa acontecendo nos próximos dias, você pode acompanhar tudo pelo site da Exame, exame.com, e pelo canal de notícias das eleições americanas no WhatsApp, que o link está aqui na descrição do vídeo. Faço convite mais uma vez. Nós ficamos por aqui hoje, voltamos semana que vem, e até lá.